O que é sair do viaduto do chão, foi o viaduto do chão, nem lembrava o nome do viaduto, mas era muita gente também, a galera em cima, eu tenho até hoje o texto do Mano Brown cantando a dona aranha, e eu nem lembro que ele tava comigo na coxia antes de entrar, e eu falei, cara, eu vou fazer o Mano Brown, e a pessoa falou, tem certeza? Falei, boa, cara, boa sorte, eu falei, beleza. Nossa, legal, valeu pra... Não, porque às vezes as pessoas, é porque assim, realmente, eu respeito demais, primeiro movimento, tá ligado? Eu respeito demais o artista, demais mesmo, eu imito porque eu acho bacana, eu gosto, e é uma imitação que sai muito parecida, e eu fui fazer esse texto, era o texto que eu fechava o show, que era um texto que eu sempre ponho alguma coisa musical pra fechar, com imitação, tudo, e eu falei, vou fazer. Cara, a galera, juro pra você, eu nunca tive uma sensação tão gostosa, a galera foi tão à loucura, e é uma galera que é... Esse foi o primeiro ano, né? É, é uma galera que é fã dele, porque eu vi que as pessoas entenderam o que eu tava fazendo, é uma homenagem, cara, ele cantando a dona aranha, cara, isso é bom, velho, porque o Mano Brown cantando uma música infantil, tá ligado? É um texto que eu levo há muitos anos, sabe? Um texto que me abriu muitas portas, inclusive em outras horas, foi por causa desse texto que o Serginho me chamou. Que legal. E por causa desse que ele mandou embora também. Brincadeira, brincadeira. Não, mas assim, pô, eu fiz o Mano Brown, o personagem que eu criei lá há muito tempo. Então, pô, eu comecei. A dona aranha subiu pela parede, invadiu a residência e fez três efem. Ela não estudou, é culpa de um sistema que hoje paga pelo seu papel problema. Bicho papão, só de cima do telhado, se não uma R15 no meio do seu rá. Tá, 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 quando eu fiz o tá, tá, tá. Ô, eu me senti uma estrela do rock, velho. Por isso que eu falo, esses dois anos, eu acho que esse primeiro, ao meu ver, foi até mais... Não, foi emocionante. Aquele primeiro foi emocionante mesmo. Foi muito louco, cara. E o da na frente da Catedral da Sé é verdade. Eu tinha um texto que eu não fazia piada com religião, mas eu fazia o Cid Moreira narrando a Bíblia. Eu fazia só uma citação. Cara, quando eu fiz, caiu o microfone, tipo, não na minha mão, caiu na frente da igreja. Falei, cara, não é à toa, né? Tipo, eu tô fazendo o Cid Moreira narrando a Bíblia. Mas não era nem... Não era nem zoeira. Não, não era. Não era, era outra coisa. Na verdade, eu falava, ó, o Cid Moreira, ele faz a narração da Bíblia. Eu queria ver se ele narrava tal coisa. E eu narrava uma outra coisa, nada a ver com religião. Mano, o microfone fez... Desligou. E voltou, caraca, na frente da Catedral. Esse show foi muito legal, mas por ser seis da manhã, o outro tinha sido umas três da manhã. Eu acho que o outro foi, pra mim, é muito... É, a gente fala assim, que na virada cultural, como a gente ia fazer vários horários, o pior horário é o amanhecendo. Porque as pessoas já estão mortas. Porque quem ficou... Não, é assim, quem ficou, pensou, vamos virar a madrugada assistindo o show? Deu quatro, cinco horas, a pessoa já cansou. Então foi embora. Quem pensou, vamos acordar cedo pra pegar todos os shows do domingo? Acordou cedo, sete horas da manhã em casa, vai tomar um café. Eita, vai chegar no show nove da manhã. Beleza. Ali, entre as cinco da manhã e as oito, é o horário que só tá bêbado. Quem dormiu na praça. Não, é verdade. É verdade. É tal Bruno Marrone, dormindo na praça. E o Walking Dead. Pensando dela. E o Walking Dead. Mas é isso mesmo. Era esse momento, roots. Que aí, cara, você subia no palco e ficava aí, bêbado. Beleza? Aí o bêbado conversava. Aí que você vê se seu show é bom mesmo. Aí, não tem muito o que fazer. É, mas é engraçado porque assim, tinha realmente algumas pessoas embriagadas na frente. Tinha uns dez mil pessoas atrás. E às vezes a gente dava atenção pra uma pessoa que ninguém tava ouvindo. Você desfocava do seu show porque a pessoa ali tá te incomodando. Mas as pessoas que tão vendo o show mesmo tão cagando pra aquilo. Só que é muito difícil. Porque você tá falando uma coisa e o cara tá... Tá ligado? É um bagulho que você tem que ter um controle mental pra continuar, né? A energia é baixa. É normal isso, tá ligado? Agora, o segredo é com a experiência com o tempo, você tentar fingir que nada tá acontecendo. Ainda mais num ambiente desse. Ignorar total, né? É, mas não é uma coisa assim. Porque você começa, tipo, fomentar ali a discussão, a pessoa vai evoluindo, tá ligado? Vai virando um megazord ali. Ela vai falar, opa, tô conseguindo a tensão da crise. Agora eu vou aproveitar aqui. É. Isso quando é num bar é difícil. Porque a pessoa fala muito alto e a galera tá ouvindo. Agora, numa virada cultural, numa praça aberta, se você meio que cagar e continuar seu show, que é o que você foi lá fazer, beleza, mas é difícil. É difícil.